Olá, isso mesmo, viu? A 18ª edição do Prefeitura em Ação, dessa vez atendendo aqui o setor Santo André e toda a região em Aparecida de Goiânia. Quem vai dar os detalhes pra gente é o vice-prefeito Werther Martins. Vice-prefeito, conta pra gente quais serviços serão levados à população. Bom, são mais de 100 serviços prestados. A partir de agora já começa, viu? Toda essa turma aqui, são mais de mil servidores que vão estar, a partir de hoje, trabalhando, que já estão trabalhando aqui nessa região, fazendo todo aquele serviço de roçagem, limpeza dos lopes baldios, tapa-buraco, pintura de meio-fio, sinalização, enfim, todo aquele serviço essencial, fundamental, pra que nós possamos trazer maior segurança pra população e embelezar nossa cidade também, que é um foco dessa gestão também. E na sexta e no sábado, aquele staff todo ali no Semeiana Barbosa, esperando por vocês. São mais de 100 serviços, toda uma estrutura que vai estar montada pra receber você, morador da cidade de Aparecida, em especial dessa região. E é claro, algum outro que não mora aqui mais precisa desse serviço, nós não estamos com as portas fechadas, não. Pelo contrário, o prefeito Gustavo Mendanha tem todo o prazer de atender você e poder estar fazendo aquilo que for possível pra de melhor fazer pra nossa população. Esses serviços realizados nas ruas de Aparecida são serviços de áudio cotidiano, né, que são intensificados neste momento. Exatamente. Isso aí é no dia a dia, nós fazemos esse trabalho, mas nos mutirões, no Prefeitura em Ação, a gente concentra esse serviço nesses bairros que são atendidos. Aqui são 11 bairros que serão atendidos, aqui nessa região do Santander, Jardim Cristal, que levarão esse serviço em forma de mutirão, onde nós deixaremos todos os setores roçados, fazer toda a troca de lâmpada, que é importante também pra segurança pública, tapa-buraco, pintura de meio-fio, sinalização, esses setores ficarão prontos e atendidos até o final da semana. E se precisar estender um pouco pra semana que vem, a gente estende também. E mais uma vez, os agentes da saúde trabalhando também no combate ao mosquito da dengue. Sim, é o arrastão do combate à dengue, que sai agora, já estão todos trabalhando, visitando as casas, percorrendo todas as residências e orientando a população pra que a gente possa estar aí eliminando esse mosquito transmissor da dengue.